Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área, trazendo um videozinho mano, analisando a treta, nem lançou o joguinho ainda e olha como é que tá essas lendas mano, os caras já tão se matando, já tem uma treta cabulosa em cima do FIFA 21 porque é o seguinte irmão, não sei se você tá ligado, mas a EA liberou o FIFA 21 pra algumas pessoas, antes mesmo do EA Access tipo, ela não lançou uma demo, mas ela liberou pra alguns influencers e mano, isso daí despertou uma fúria na comunidade absurda tipo, tá todo mundo muito louco, por quê? Algumas pessoas receberam, outras pessoas não receberam aí a galera, tipo, tá falando que não é justo uns receber, os outros receber, daí a galera também tá colocando em xeque quem recebeu e mano, vamos falar sobre essa treta? E nenhum outro lugar melhor do que o Twitter pra gente poder ver aquelas farpadas de cara né, então o Regis colocou aí, né, perguntando, fez uma enquete aí, tá certo, tá errado sobre algumas pessoas terem recebido, outros não é, pra mim tá certo, tá, e eu vou explicar o porquê, calma aí é, aí o Wendell Lira vem aqui e fala sobre algumas novidades e acontecimentos no FIFA 21 mas ele perderia amigos e o Wendell, eu acho que ele tá correto o Wendell é um cara que tem bom senso e tipo, por mais que seja, e talvez seja, ficar em cima do muro mas mano, na internet muitas vezes é melhor você ter bom senso e conseguir manter as amizades do que simplesmente sair por aí distribuindo ódio tá, eu prefiro ficar em cima do muro do que distribuir ódio beleza? Aí vamos ver o que tem mais aqui tem Alan Castelo, o Alan Castelo tá falando porra nenhuma de FIFA Alan Castelo vem jogar aí seu Free Fire ali, chamando a galera pra live vamos ver o que tem mais ali vamos ver ó, o Pelegrino, Pelegrino o Pelegrino postou o seguinte galera, ó infelizmente, mesmo após mais de 300 dias de live mano com 1k de views médio 300 episódios da série dele no YouTube mesmo assim, mesmo assim, ele não recebeu tá, e ele marca que é o estagiário do EI que recebeu o acesso e o FIFA Live que também recebeu o acesso caraca, aí o Matheus vem aqui overback, não, não, Matheus Game não é o Matheus Overback, é o Matheus Game ele postou o seguinte caraca, o que falar hoje? bom, sou oficialmente o Game Changer veio, não, não tem nada a ver mano não, tô doidão, não, nada a ver esquece, esquece, deleta, deleta aí o Pelegrino ali fez mais uma live aí o Lucas aqui já falou que no PS4 vai ter o dobro de vagas pra pros playoffs Paulo Neto aqui farpando porque o dia do qualifying vai cair no dia do Enem a mãe dele vai ficar louca vamos ver quem mais aqui ó trade channel baixando o FIFA 21 o J. Oliveira 10 falando alguma coisa aqui do campeonato não vamos nos prender a isso não vamos ver o Crocodilo tá o Crocodilo tá com vamos ver se o Crocodilo tá tá com acesso também caralho mano eita porra deixa eu ver, deixa eu colocar aqui Crocodilo Crocodilo, será que ele tá em live agora? não mano, não tá em live não ou tá? não, tá não, tá não ah, parece que ele não recebeu acesso não né mano, eu não sei o que o Crocodilo tá fazendo no Facebook mano, o Facebook cara, eu não aguento assistir uma live no Facebook mano pelo amor de Deus Crocodilo volta, vai pra Twitch mano volta pro Facebook pro YouTube sei lá mano faz alguma coisa aí mas não dá mano ó, Facebook não dá eu não aguento cara eu não aguento tipo, toda hora eu fico rolando feed ali é viciante aquela porra aí galera, ó a gente tem aqui o Castro é, tem aqui o o pai faz é, o Casimito o estagiário Rodrigo também mano caralho velho Rodrigo o Rodrigo recebeu acesso mano tá jogando? ou tá nos menus? tá nos menus também mano, eu não entendi porque que tá todo mundo nos menus será que é proibido jogar? será que é proibido mostrar gameplay? se você souber fala aí pra gente tá todo mundo nos menus tá ligado? não tem ninguém realmente jogando mas enfim galera vamos lá o que que a a comunidade tem que entender e assim e isso ficou muito claro pra mim quando eu vi no quando eu vi a galera jogando Free Fire quando eu conheci alguns influencers do Free Fire porque tipo assim é, a Garena que é a produtora do Free Fire tipo, talvez você não conheça e tal mas enfim só pra poder tentar é, contextualizar aqui é, a Garena mano ela dá muito valor pra todo mundo que divulga o joguinho dela só pra você ter ideia não é um número muito pequeno tá mas é só que o Free Fire ele tem um público muito maior do que o FIFA não vamos discutir isso daqui tá se você discordar tudo bem de boa é porque qualquer streamer de Free Fire aí pega 10 mil fácil 10 mil visualizados 10 mil pessoas assistindo fácil é qualquer canal do YouTube de Free Fire que tenha consistência bate um milhão de inscritos relativamente rápido então acaba que a Garena enxergou nisso um potencial muito grande e a EA tipo ela não quer enxergar isso porque tem muitos haters do game do FIFA porque o FIFA ele é um jogo tipo como que eu posso explicar quebrado diria isso servidores ruins ruins diria isso também mas mesmo assim cara eu acho que se a EA comunicasse se comunicasse melhor com a comunidade é talvez seria mais fácil né eu acho que seria mais tranquilo dela levar por mais que o Free Fire não seja perfeito e longe disso mano é longe disso é um jogo extremamente bugado também cheio dos defeitos cheio dos BO mas a proximidade dos streamer com a galera com a Garena dos influencers acaba facilitando com que o jogo receba ali feedbacks positivos e infelizmente a EA ela parece não enxergar isso ou parece não poder fazer nada quanto a isso porque pelo que eu percebi pra ela melhorar o FIFA ela teria que montar tipo teria que criar um jogo todo do zero todo do zero e ela não quer isso e ela e eu acredito que seja até mesmo inviável porque eles já estão ganhando muito dinheiro mano e querendo ou não galera a EA ela é uma empresa e ela vive de lucro só que infelizmente a EA vive só de lucro é impossível você jogar o FIFA e não se estressar é impossível você jogar o FIFA e não ficar puto com o que acontece no jogo e você ser prejudicado e diferentemente dos outros joguinhos tipo as vezes você é prejudicado numa partida ou de outra mas no FIFA mano numa mesma partida você pode ser prejudicado tipo 10 20 30 vezes já vi cara que chutou não sei quantas bolas bola na trave o goleiro pegou e o cara perdeu então tipo é uma relação meio que de amor e ódio e isso se torna muito frustrante pra maioria da galera e principalmente para os influencers eu sei que tem muita gente como o próprio Pelegrino que mano se dedica pra caralho tá ali dando sangue constantemente pelo game e a EA nunca valorizou não é que ela não tá valorizando agora não é que a EA nunca valorizou ninguém então consequentemente fica mais difícil pro cara poder investir divulgar focar no game entende eu acho que tudo isso daí é bem é uma situação bem complicada a não ser que você tenha muita grana né igual o nosso querido milionário Castro aí a não ser que seja esse o caso se torna muito difícil de você é é tipo focar 100% no game infelizmente não existe por outro lado porque que eu acho que a EA não deveria dar o acesso para vamos colocar assim para todos porque mano ela tem que filtrar vai ter cara que tipo eu me coloco no lugar da EA porra eu vou dar o meu jogo pro cara chegar e só falar mal não o cara tem que ter bom senso agora um cara como Pelegrino não receber é sacanagem o cara como Wendell Lira não receber não sei se o Wendell recebeu eu acho que não é também é sacanagem porque eu acompanhei muitas lives do Wendell e constantemente ele estava com um público muito bom tem um YouTube bacana apesar de estar meio é meio devagar mas acredito que no FIFA 21 deve voltar então assim existiam muito mais pessoas que mereciam tá não é todo mundo que merece imagina eu vou pegar um canal aqui qualquer e vou entregar porque cara não é assim que funciona galera vocês precisam entender isso é só que por outro lado eu acho que a jogada da EA ela foi muito errada muito errada mesmo porque ela deu ela entregou o jogo pra cara que mano eu não vou comentar pra não ficar chato pra não ficar paia é tipo como eu disse no começo do vídeo eu prefiro ficar em cima do muro e tentar enxergar de uma forma mais ser mais pacífico do que sair por aí distribuindo ódio tá não é esse o meu objetivo mas porra ela poderia ter feito uma coisa mais justa com certeza não tenha dúvida disso um cara como o J. Oliveira 10 atingiu ali os 100 mil inscritos ele saiu de 20 mil inscritos 20 e poucos mil no YouTube pra 100 mil só durante o FIFA 20 cara só durante o FIFA 20 então assim o cara que tá extremamente focado no game e infelizmente pelo que eu percebi não recebeu acesso isso não é legal isso é injusto em contrapartida pessoas que não jogam tanto assim que não tem aquele foco acabaram recebendo não sei um cara que recebeu com muito mérito seria uma sombra de dúvida porra é o FIFA Live o FIFA Live até esse fim de semana agora se não me engano tá pelo menos eu vi conteúdo dele no Instagram mas eu sei que ele fez live até recentemente então o cara que mano tá ali 100% focado naquilo realmente fazendo tipo empurrando goela abaixo o jogo que ninguém mais aguentava jogar só pra você ter ideia tipo eu acho que eu fiquei ali uns 2 3 meses sem jogar porque não dá não dá por mais que você treine por mais que você tente evoluir o jogo acaba te prejudicando de alguma forma e tipo se você não tem um psicológico muito forte se você não tem uma gameplay muito top tipo Wendell Lira da vida quem mais aí um Alan Castello da vida os caras que tem realmente o dom mano você só passa raiva e tipo entre passar raiva e não jogar eu prefiro não jogar o que eu espero que a EA faça mano não tem como não comparar uma vez que eu conheci o universo do Free Fire não tem como não comparar são universos completamente diferentes lá a Garena tipo dá código mano olha que loucura que eu estou te falando a empresa do game dá códigos para que os influencers distribua entre os jogadores e a EA o que a EA te dá o que a EA proporciona para os influencers que se dedicam absolutamente nada 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 deu ali entregou o jogo para algumas pessoas não sabemos qual o critério e não é critério não é critério de dedicação empenho visualizações não não é tá eu provo para você que não é não vamos entrar nesse mérito aí mas não é definitivamente não é qual o critério não se sabe então assim acho que a EA ela deveria tá valorizar mais os seus jogadores porque senão mano vai ficar tipo cada vez mais ela ganha dinheiro só que tipo cada vez mais ela tem menos jogadores digamos assim satisfeito porra que empresa que sobrevive isso a longo prazo né então infelizmente só temos um jogo de futebol porque principalmente por causa do teammate team o restante se torna bem complicado mas é isso se um dia a gente tiver algum concorrente você pode ter certeza que talvez as coisas sejam diferentes mano eu esperava muito que a EA começasse a enxergar os influencers de uma forma diferente os pro players de uma forma diferente que valorizasse mais essa galera porque pô o Pelegrino se dedica 100% a isso deixa eu ver quem mais aqui que a gente poderia citar não vem a minha cabeça agora nenhum de imediato mas constantemente você entra ali você vê uns caras fazendo live há muito tempo mesmo jogo estando completamente morto então assim eu acho que deveria valorizar mais beleza então mano deixa aí o seu comentário o que você achou dessa treta cabulosa começamos o FIFA 21 como? daquele jeito do jeito que a gente gosta eu vou ficando por aqui tamo junto é nóis eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui